vamos lá com relação, eu falei isso agora há pouco na live de membros, obrigado aqui o Francisco Aguiar esses togados estão degustando o parlamentarismo na cara de pau e não aceito o resultado das urnas, é verdade eu estou falando sobre isso aqui e eu já tinha falado lá na live de membros e uma das coisas que nós conversamos é que ou a gente entende que o governo existe em função de nós brasileiros e ele deve avançar para o bem da própria sociedade ou nós não teremos essa oportunidade em 2022 e não vai adiantar eu já vou repetir isso reeleger o presidente nas mesmas condições porque será mais do mesmo eu quero o presidente reeleito com um congresso que seja em prol do Brasil e que enxergue nas pautas que o próprio presidente Bolsonaro defende que são as nossas pautas a saída para que eles continuem lá eu nem quero saber do cara que vai ser eleito lá em 2022 desde que ele atenda não adianta eu querer o cara mais olha esse cara é purinho esse aqui olha como ele é lindo dá uma olhada como ele joga bem não me interessa isso me interessa se o que ele vai fazer lá em prol do povo se for isso está valendo o voto só isso e não sou candidato para ficarem com mais raiva ainda é pouco né eu também acho vamos trabalhar aí pessoal tem coisas aqui para a gente conversar ainda hoje esse tema eu ia aprofundar mais mas eu acho que já foi até o que deveria ter sido mas eu vou só revisar aqui para a gente entender a partir da nossa capa de hoje queda de braço para quem não entendeu né ah o presidente já fez a não pessoal não tem essa história de fazer tem que vencer entendeu você não vai você disputa o presidente gosta muito de futebol todo mundo gosta eu gosto também você não vai para o campeonato para fazer o melhor que deu você vai lá para vencer você tem que voltar com a taça levantada é ganhando comemorando o campeonato eu quero comemorar o campeonato o campeonato da liberdade no Brasil e não significa fazer o melhor possível para ganhar o melhor é fazer tudo que é necessário e que está ao alcance e voltar com a porra da taça e acabou é isso se você gosta desse tipo de abordagem dá like se inscreve compartilha porque isso sim é uma queda de braço e eu vou fazer aqui uma retrospectiva para você entender o governo nega a omissão e diz ao STF ter adotado medidas para combater a nova variante eu nem vou ler aqui eu já vou te explicar o governo Bolsonaro junto com o Ministério da Saúde e Anvisa baixou medida para que as pessoas que entrem no Brasil não sejam obrigadas a apresentar o passaporte porque entende que o passaporte comprova que a pessoa se imunizou e aí ela pode estar em certa forma protegida olha só ninguém está negando nada mas não impede que essa pessoa imunizada seja portadora da doença mesmo que de forma leve mas que contamine outros nacionais aí o governo vai e toma uma medida efetivamente útil quer dizer o seguinte você vem lá de fora não importa você se submete à quarentena porque na quarentena aí sim eu preservo o teu direito de ter se imunizado ou não mas eu garanto que você não está aqui no meu país espalhando a doença está certíssimo aí vai a rede de sustentabilidade reforçada pelo senhor governador da calça apertada e diz não eu quero interferir no Brasil eu fui eleito governador de São Paulo mas eu quero mandar em todo mundo afinal de contas eu presto conta lá do outro lado do planeta lá de onde veio a doença e os caras precisam botar vontade deles aqui então vamos lá reforçar o pedido de um partido que é inexpressivo como representante da população brasileira aí vai o senhor Barroso e diz o seguinte dane-se o povo brasileiro o governo que foi eleito por ele e eu vou ficar com Doriana e os seus patrões e aí resolve o problema do sistema e o povo brasileiro agora vai ter pessoas vindo para o Brasil perfeitamente ali vamos dizer com a sua comprovação de imunização mas não importa se eles estão transmitindo a doença ou não porque o que importa é atender a agenda contrária ao povo brasileiro e ao presidente que foi eleito pelo povo porque até onde eu sei o presidente da república foi eleito de forma democrática em 2018 pela maioria do povo brasileiro mas nós o sistema não reconhecemos pronto você entendeu o recado acho que está bem resumido aí gostou? dá like se inscreve e compartilha foi isso que aconteceu hoje para quem não acredita que isso é uma queda de braço e que até o momento nós perdemos e que vamos esperar a resposta do presidente amanhã segunda-feira sei lá do ministério da saúde aí eu não vou celebrar derrota de nossa não tem que dizer o que é acabou pode o presidente tem poder para isso não sei quero uma resposta técnica inclusive tem situações que o presidente não pode não precisaria acatar porque estão muito claras na constituição federal por exemplo nomear o diretor da polícia federal eu fecharia a questão aqui não era para ter acatado e não seria uma desobediência porque é uma ordem ilegal a questão da saúde pública dentro da própria lei que está em vigor hoje aí não esperem de mim a resposta mas eu quero uma resposta plausível do governo para isso no mínimo que expune a responsabilidade do sistema sobre o que vai acontecer e na sequência se esse negócio se agravar aqui no país que cobre de quem permitiu só isso é bem simples né você vai ficar contra mim eu acho que eu represento a vontade da maioria do povo brasileiro pelo menos o pessoal que como disse a nossa amiga Virginia Carvalho não teve o cérebro derretido aí depois de inoculado né bom eu acho que essa questão a gente fecha né aqui você quer mais só para você ficar irritado e para saber que é uma decisão política e não tem nada a ver com a tua saúde e por isso tem que ser tem que se agir de forma política usando todos os meios do estado pronto o governador da calça apertada parabeniza Barroso pela imposição do passaporte é esse o termo sem meias palavras tem nada científico aí irmão é tudo político ficou claro agora dá like se inscreve e compartilha acabamos de ter uma reflexão aqui amadurecida numa expressão de opinião aliás tudo que envolve essa questão hoje por incrível que pareça tem pouco de ciência e muito de opinião e que nós tenhamos pelo menos o espaço de poder explanar a nossa eu quero parabenizando Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri